Se você não gosta do seu destino, não aceite, em vez disso tenha a coragem de mudar do jeito que você quer que seja. Esta é uma frase icônica de Naruto e que diz muito sobre o seu momento atual. Um poder completamente novo e desconhecido que talvez possa consumir a chama da sua vida. Kurama nos brinda com o novo modo deus que possibilita Naruto atingir novos níveis. E Naruto sem pestanejar o aceita junto de um destino capaz de mudar a balança do mundo. Mas chegou o momento da despedida de Naruto. Esse é o fim do Hokage e acima de tudo qual é o novo poder do modo Kurama. Quero saber esses segredos, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu estou trazendo um vídeo de Naruto. Exatamente. Vamos nos aventurar pelo mundo de Naruto e claro de Boruto também. Tentar desvendar qual é esse novo modo que Kurama nos apresentou. Ele vai realmente matar Naruto. Será que vão ter coragem de tirar um personagem tão icônico assim da jogada? Será? Assiste até o fim porque eu tenho uma ideia bem interessante do que realmente pode ser esse poder e no que ele vai se transformar. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, se inscrever no canal e já deixa aquele like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos do novo poder de Naruto. Atualmente no mangá de Boruto, Naruto está lutando ao lado do seu filho e de Sasuke Uchiha contra Ishiki Otsuki Tsukiki semelhante. A Kaguya lá da série original visa cultivar a fruta do chakra divino, o que traria nada mais do que a ruína para o planeta. Boruto e seu novo amigo Kawaki são parte integrante de toda esta trama de Ishiki. E como o sétimo Hokage tem o dever de defender sua família e sua vida, ele não deixaria barato. Os Otsuki e Tsuki são inimigos intensicamente temíveis. E eis que agora no capítulo 51 de Boruto temos uma grande bomba. Nos é revelado que Naruto sem saber possuía uma transformação de Shuriki mais elevada e poderosa o tempo todo. Enquanto Naruto contempla se sacrificar em sua luta contra Ishiki, Kurama entra na conversa sensacionalmente afirmando que ele pode utilizar um poder muito maior. E Naruto pergunta porque Kurama nunca havia mencionado isto antes nas inúmeras outras batalhas com risco de vida nas quais a dupla estava envolvida. E a raposa demoníaca acaba explicando que tal transformação de alto nível custaria a vida de Naruto. A série Boruto ainda não batizou esta nova forma do Naruto com nome oficial, mas oferece um vislumbre do novo design do modo Deus. E apesar da explicação oferecida por Kurama, os fãs de Naruto ainda podem se questionar porque esta informação só está vindo à tona agora. Talvez Kurama fosse muito egoísta para arriscar sua própria segurança nos velhos tempos. Mas agora o vínculo entre Naruto e Kurama se fortaleceu bastante durante a era de paz. Então é bem plausível que permitir que Naruto tenha acesso a esta forma final imortal através da barreira final de confiança entre Kurama e o ninja. Talvez Naruto se tornando pai tenha afetado a velha raposa astuta mais do que ele gostaria de admitir. De qualquer forma, esta nova transformação fizeram tanto Sasuke quanto Ishiki ficarem maravilhados com o aumento de chakra que Naruto conseguiu. Mas o que pode ser esse poder? Talvez ele nunca foi utilizado antes porque ele só surgiu ao fim da série principal de Naruto quando as Kuramas Yin e Yang foram juntas. Ao longo da série, seja quando criança ou adolescente na era Shippuden, Naruto era conhecido como um ninja que tinha um chakra forte e enorme. Ele herdou isso dos seus pais, Minato da linhagem Namikaze e Kushina do Kan Uzumaki. Já que ambos os conjuntos ancestrais de Naruto eram capazes de armazenar grandes quantidades de chakra dentro do seu corpo. Vendo como o chakra conectava a alma humana, a energia da natureza, está permitindo um ninja manipular seus arredores e reabastecer seus corpos com esta energia para lutar por dias ou mesmo por semanas sem precisar parar. Também permitiu que esses lutadores controlassem os elementos do ar, do fogo, da água, da terra com facilidade. No entanto, nenhum desses clãs ou ninjas jamais foi capaz de alcançar as alturas da única pessoa a dominar uma reserva que pudermos chamar de ilimitada de chakra, que é o sábio dos seis caminhos. Também conhecido como o homem que praticamente começou a vida Shinobi séculos atrás. Então o sábio dos seis caminhos tinha toda essa reserva ilimitada de chakra ou pelo menos foi isso que pensamos. Porque no capítulo 33 de Boruto, Naruto entre luta contra Delta e o Hokage atraiu a sua ira ao oferecer refúgio a Kawaki, Delta continua absorvendo os Rasengan de Naruto, mas ele rapidamente descobre que ela tem um limite para o quanto pode armazenar. Quando Naruto tenta sobrecarregá-la colocando mais e mais Rasengan gigantes em seu olho, que é o ponto de absorção do chakra de Delta, podemos ver o quão alto é o limiar de Naruto. Porque enquanto ela inicialmente acredita que pode tomar tudo que Naruto tem a oferecer, a assassina rapidamente percebe que embora seu inimigo esteja gastando chakra de praticamente uma bomba nuclear, seu estoque não está diminuindo. Nesse momento ele diz a ela que ela não levou em consideração o fato dele ter uma quantidade surreal de chakra fluindo através da sua forma humana. No final das contas, Delta fica sobrecarregada e não entende realmente qual o limite do chakra que Naruto pode liberar. Sempre soubemos que o nível de chakra do Naruto estava fora dos gráficos desde o início da série até o fim dela. Porque na grande guerra ninja ele emprestou chakra para todo o exército e afastou as ameaças de Kaguya. Mas nesta nova revelação de Boruto, certamente coloca Naruto no mesmo degrau que o sábio dos seis caminhos ou pelo menos mais próximo dele. No entanto, quando consideramos o treinamento de Naruto e o modo sábio que ele veio a aperfeiçoar com o mestre Jiraiya, faz bastante sentido que ele agora esteja ligado à natureza de uma forma que nunca poderíamos imaginar. Enquanto ele foi envelhecendo e continuava praticando e ficando mais forte. Além de ser mais sábio sobre como utilizar as suas habilidades. Ele também se beneficiou bastante de armazenar Kurama dentro dele por décadas. Então está bem claro aqui como o espírito reencarnado do filho do sábio Ashura, Naruto também verdadeiramente se tornou desumano depois de todos esses anos. E está em um nível nunca antes visto. Embora não haja muitos feitos sobre o Ashura, há algumas coisas que a gente pode querer observar desse personagem. Ele herdou o chakra do sábio dos seis caminhos, assim como o Naruto. Portanto, isto significa que ele tinha um corpo e uma resistência para realmente ser um Jin Shuriki da besta com cauda. Este é um fato muito importante porque ao contrário de Indra, Madara, Obito e mesmo Sasuke, Ashura e Naruto realmente tinham o corpo específico para armazenar o chakra da besta com caudas. Outros usuários geralmente dependiam de órgãos de terceiros para conseguir esse feito. Portanto, sua ligação não é direta. Sasuke confiou em seu Susanoo para armazenar a besta com cauda. Obito e Madara confiaram seus poderes na estátua de Guedo. Ashura tinha acesso direto ao chakra da besta com cauda e ele podia criar até mesmo um avatar humano completo contendo todos os chakras da fera de uma única vez. Naruto fez algo parecido onde ele criou e combinou três avatares de Kurama e uma única construção de três faces e seis braços utilizando o Kage Bushin muito semelhante ao de Ashura. Então temos esse potencial de Ashura herdado por Naruto. Mas tem uma coisa muito interessante da série clássica de Naruto que não foi ainda explorado. Kurama completo. Naruto nunca teve Kurama completo na série principal. Era impossível para Naruto quando criança lidar com o Yin e o Yang Kurama. Minato selou o Yang Kurama dentro de Naruto e o Yin ficou dentro dele quando ele morreu. No entanto, a estátua de Guedo tirou o chakra de Yang do Naruto que foi convertido no Dez Caldas dentro de Madara e logo na sequência em Kaguya. Então, para manter Naruto vivo, Minato colocou o seu Yin Kurama dentro do seu filho. E quando Kaguya se foi, o Sábio dos Seis Caminhos selou todo o chakra de Kurama dentro de Naruto e pediu para Kurama que gostaria que ela ficasse dentro de Naruto cuidando das coisas. Portanto, agora é seguro dizer que Yang e Yin Kurama estão fundidos dentro do pai de Boruto. E como Naruto já era forte com todas as transformações Kurama, ele nunca usou tudo. E sabemos que Kurama pode limitar a quantidade de chakra que ele transfere para o Naruto sozinho. Mesmo se o chakra estiver sendo absorvido, isto é confirmado e aparece lá no capítulo 698 de Naruto. Então, a forma final do Naruto pode ser o modo completo da Kurama em Yang ainda não utilizada em seu modo de transformação. Talvez seja demais para o corpo de Naruto. É legal que o Gai-sensei, quando utilizou seu oitavo portão, por exemplo, foi salvo por Naruto que usou a liberação em Yang, o que reforça mais ainda isso. Mas a questão é, Naruto realmente vai morrer com esta nova transformação? A morte do sétimo Hokage foi provocada bastante no início da sequência de Boruto, quando Kawaki se deparou com uma aldeia completamente destruída de Konoha e sugeriu fortemente que Naruto havia sido derrotado. Com seus dias aparentemente contados, o novo modo nove caudas de Naruto pode ser realmente o que dá o fim a sua vida. Compensando aí esse presságio inicial, mas felizmente a morte de Naruto ainda não é certa nem confirmada. Sabemos que ao longo da série original foi afirmado repetidamente que um personagem morreria se abrisse os oito portões. Mas quando o Gai cruzou esta linha na batalha final, ele acabou sendo curado por Naruto movido pelo sábio dos seis caminhos. Além disso, foi bem estabelecido há muito tempo que o Naruto possui reservas de chakras não naturais e uma força vital para lá de sobrenatural. Embora Kurama deva conhecer bem os limites de Naruto melhor do que ninguém e melhor que ele próprio, é da natureza do protagonista sempre sobreviver. Uma outra pista interessante é a formulação dos comentários de Kawaki logo no primeiro capítulo de Boruto. Em algumas traduções você vai ver Kawaki sugerindo que foi ele que deu fim ao Naruto, mas dizendo que enviaria Boruto para o mesmo lugar que o seu pai. O que sugere talvez uma prisão. O que significa que o sétimo Hokage pode vir a sobreviver agora a esse lance do último recurso de Kurama. Talvez até mesmo aprendendo a controlar esta nova forma sem arriscar a sua vida num futuro próximo. E é isso, o que vocês acharam desse novo poder do Naruto? Será que pode ser realmente a forma liberada da Kurama completa? Isto acabaria queimando a chama da vida de Naruto por conta do tanto de chakra que Kurama pode vir a liberar e seja um pouco demais ali para o Naruto. Eu acho muito difícil os autores colocarem um fim na vida do Naruto. Eu penso realmente em alguma prisão, vão colocar ele em alguma dimensão, enfim. Não acho que teriam coragem de matar o Naruto porque isso vai acabar dando guerra lá no Japão. As coisas são um pouco complicadas quando se mexe com personagens tão icônicos assim. Mesmo assim Naruto tem que ser tirado da jogada como já foi afirmado desde o início da série de Boruto. Não acho que seja agora, é apenas para deixar os fãs ansiosos e roindo as unhas. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Curtiu? Compartilha com seus amigos fãs de Naruto e de Boruto. Chame eles aqui para o canal porque agora eu vou fazer vídeo de novas séries. Mas acima de tudo espero que você tenha gostado e se divertido. Deixa um like para eu saber se você gostou mesmo. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.